A diversidade cultural num país como o Brasil, grande, múltiplo, plural, com muitas manifestações culturais vindas de muitas origens diferentes, misturando-se em várias proporções também diferentes, um programa como o Ponto de Cultura tenta, pelo menos, dar conta dessa magnitude, dessa extensão, dessa diversidade cultural, dessa profundidade que essa diversidade cultural estabelece para a cultura do país. Acho que a importância dos pontos de cultura vem daí. Reconhecimento dessa grande diversidade, empoderamento minimamente estabelecido para grupos, pessoas, coletivos, comunidades, enfim, que precisam desse empoderamento para estabelecer o trânsito cultural no país, a produção e a fruição de cultura, enfim, por cada vez mais largos contingentes de pessoas no Brasil. Os pontos de cultura tentam, pelo menos, pela experiência que temos até hoje, nos pontos que já existem, que já vêm fazendo seu trabalho, essa coisa é positiva, essa reação é positiva. Todos que se interessam pelo aprofundamento, pela ampliação da dimensão institucional da cultura no Brasil, portanto, responsabilidades cada vez maiores e mais amplas do governo em relação a esse campo, estão hoje animados com essa possibilidade, com essa quase certeza que temos de que os nossos parlamentares vão aprovar essa lei. Eu, como todos esses tantos outros interessados e animados com essa possibilidade, estou aqui para reiterar aos deputados, aos parlamentares, enfim, que votem, que aprovem essa lei, enfim, que entreguem ao Brasil esse instrumento importante para a gestão cultural, tanto do ponto de vista da população quanto do ponto de vista do governo.